O Spencer é uma honra recebê-lo no Plano Aberto. Eu que sinto honrado. Nossa. E a sua produção em Super 8, Spencer, foram quantos filmes autores? A minha produção, eu... Eu... Preciso fazer um filme aí, Paixão de Cinema. Paixão de Cinema, né? Aí entraram vários filmes. Para entrar esses filmes, tinha que entrar tudo em DVD. Que digitalizado. Aí eu fiz o seguinte, desses DVDs que sobraram, eu mandei fazer, então, a cópia. Aí tem eles, tem cópia em discos lá. Que ótimo. Só para localizar, Paixão de Cinema foi um DVD duplo sobre a obra de Spencer, que foi lançado em 2007 pela página 21. Eu acredito... Marcílio Brandão. Marcílio Brandão. Acredito que ainda esteja disponível. Basta entrar em contato com a página 21, que ainda dá para conseguir essa raridade. E Spencer, e ainda tem muita coisa sua guardada em casa do que foi feito em Super 8? Eu tenho porque é relíquia para mim, né? São meus filhos, né? Me imagina. É, eu... Vez em quando eu mostro alguém, né? Mas é... É uma coisa que é... Para mim é a minha riqueza. Eu, como jornalista e cineasta, não ganhei dinheiro para fazer... Para guardar nada. Então, tudo que eu tenho é meus filmes de Super 8, que não tem valor. Claro, valor valiosíssimo. Tem valor, assim, para pesquisa, mas não tem valor para vendas, porque não passa o cinema, né? Isso, mas você me fala uma coisa. Não é fácil conservar esse acervo Super 8, né? É, não. É difícil porque a minha batalha foi muito grande, porque eu queria me improfissional. Então, eu fazia todas as três bitolas. 16, 35... É conhecido até como cineasta das três bitolas. Das três bitolas, né? E fazia e não terminava. Mas quando chegou o Super 8, dava para terminar. Porque eu tinha a câmera, tinha projetor, tinha montadora, tinha tudo. A minha câmera, uma câmera especial, muito boa, eu troquei pelo um carro. Nossa! É um buscão, porque ele está com o carro na mão, né? Caminhou com a câmera e depois passou a caminhar com o carro, né? É. Aí, fiz muita coisa, muita coisa. Eu fiz 44 filmes. 44. Parece que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu fiz 37 filmes com 44 vídeos. Então, deu 81. 81 ao todo. É uma bela história. É muitos filmes. Muitos filmes. Ela ainda tem 12 para passar por esse processo de telecinagem e virar vídeo. 12 já prontos? Tem 12, mas foi que escaparam, né? Eu não botei esse, não. Spencer, qual a sua opinião sobre a atual produção em Pernambuco? A produção está boa. Tem muita gente talentosa. Tem algum nome que você destacaria? Eu acho... Eu acho... O Cléber é bom. O outro é bom. O outro é bom. O Cláudio Assis. Tem feito o filme na barra. Muito fortes. Com muita dificuldade. Eu ganhei um prêmio também. Patrimônio cultural, né? E matéria cultural. Aí é uma pensão vitalícia. Então, é isso que eu estou... Dá para viver, né? E... Precisando de coisa, entrevista, tudo isso eu for. Tem mais projetos novos para 2009? Não tenho vontade de fazer... Maria, matéria de memória. Bota aí para não esquecer. Maria, matéria de memória. É sobre Maria Bonita. Ai, que ódio. Não reconstituindo a pessoa. Isso não vai ter mais nada. Vai ter, sabe o quê? Vai ter... Gravura. História de... História de... Já tem roteiro pronto? Não, já tem um roteiro iniciado, assim. Um preâmbulo lá. Tem outro também. O dia em que... Lampião enfrentou Johnny Wayne. Johnny Wayne. É pau. É tiro para a rua. Spencer, foi um imenso prazer. Não venha me beijar, não. Não posso, não. Não posso, não. Obrigada, viu? Nada.